Um momento, como é possível que tenha estabelecido uma quantia tão grande para a fiança? Não existe um precedente em um caso como esse? Em que se exija como garantia uma quantia tão grande? Escute, doutor, o senhor vai me desculpar, mas este departamento só cuida das investigações. Espere isso. Um momento, eu... Eu lutei o dia inteiro. Eu briguei por isso. Eu ganhei. Isto é meu, entendeu? E... E tudo foi inútil. O senhor quer me dizer que este foi o resultado? Não. Não, um momento, eu não consigo isso. Não, já sei. Aqui tem que haver um erro. Não há nenhum erro, doutor Alonso. Como? Não há nenhum erro. Quem é o senhor? Bem, eu acho que ainda não nos conhecemos. O senhor é relativamente novo na cidade. Se não sabe perfeitamente quem eu sou, eu sou o doutor Joaquim Oliveira. Mas é claro, eu já ouvi falar muito no senhor. O senhor... O senhor tem fama de ganhar todos os casos. Bem, senhores, desculpem, mas tenho que resolver outros assuntos. Meu escritório é seu. Obrigado. Obrigado. O senhor tem razão. Não me lembro de ter perdido nenhum. Bem, talvez alguns dos primeiros, quando... quando eu era um novato como o senhor. E eu felicito, sinceramente, porque é uma honra conhecer... uma pessoa com uma carreira tão brilhante quanto a sua. Eu o vi examinando estes papéis e... já lhe disse, não há nenhum erro. E como... Como sabe do que se trata? Eu serei o seu opositor neste caso, doutor Alonso. A família da vítima me nomeou... seu advogado de acusação. Cassandra. Você sabe muito bem que foi ela que o matou. Eu não sei o que dizer, mamãe. Só existem duas possibilidades, Luiz David. Sim ou não? Você disse que... que eu sei, mas é que realmente eu não... Bem, 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 mudemos a palavra. Com tudo que sabemos, podemos dizer que você acredita que foi ela quem o matou. Não responde. Não se atreve a dizer que sim, mas também não se atreve a dizer que não, porque sabe que estaria mentindo. Eu vou protestar contra isto. Eu vou impugnar isto, doutor Oliveira. Porque isto não está certo. Esta quantia não é a que se fixa normalmente em casos como estes, na qual se pede uma fiança para gozar de liberdade provisória em um caso de homicídio? Este não é um homicídio comum. como... como não é um homicídio comum? Não, trata-se de um crime com todas as agravantes. Traição, premeditação. Mas, mas, mas... Eu lamento, lamento muito, doutor Alonso. Lamento que tudo seja contra a sua cliente. Portanto, vá se preparando para um fracasso. Porque de antemão, lhe digo que o senhor está... derrotado. Eu sinto muito. Não posso tirar você daqui. Eu sinto, eu sinto de verdade. Olha, eu, eu... Eu corri feito um louco, fiquei em... em salas de espera, vi tanta gente, até chegar, até chegar onde queria, chegar e conseguir, e conseguir a fiança para você, mas... a quantia que eles pediram foi tão exorbitante que eu não... não posso solucionar isso. Cheguei até a me encontrar com dois financistas, mas eles não quiseram arriscar-se. E... eu não tenho esse dinheiro. Não importa, Marique. Se não pode ser, não pode ser. Mas é que... eu não queria que eles a levassem para a cadeia. Eu queria levar você para a minha casa, onde ficaria tranquila, desfrutando de nosso carinho até começar o julgamento. Falta muito para o julgamento? isso nunca se sabe. Ai, meu Deus. Pode levar meses, não sei. Não importa, Marique. Eu esperarei. Isso deve ser outra ruindade do Luiz Davi. Sabe de uma coisa? Eles conseguiram um advogado, o melhor da cidade. São empenhados em acusar você, em te declarar culpada e a te condenar. não se preocupe, Marique. Eu confio em você. Eu tenho confiança em você. E eu não vou desapontá-la. Eu vou tirar você daqui. O que aconteceu? O que você tem? O que houve? Foi um golpe. Um golpe? Como foi isso? Não, nada. Eu tive... Bem, eu tive um atrito com o Luiz Davi. O que? Nós tivemos uma briga. Mas como? Olha, eu senti tanta indignação que tenha sido ele quem acusou você, que fui procurá-lo em toda a parte até que o encontrei num bar de um hotel bebendo. E... E... a Norma estava com ele. O que é isso? É uma notificação do Departamento de Investigações. Você tem que se apresentar hoje para depor e não vai ser a sua mãe que vai interrogar você, Luiz Davi. Lá você terá que responder. Olá, Lívia Rosa. Oi. Olha, eu trouxe estas uvas. Obrigada. Bem, para falar a verdade, não fui eu quem comprou. Quem pagou foi o Roberto. Sabe, nós dois fomos almoçar, então, quando vimos pela rua, vi um vendedor ambulante, então, eu comentei com o Roberto que eu queria te trazer umas uvas, então, ele comprou. Veja, não vai comer agora? Não. Ilha Rosa, o que foi que eu fiz para você? Nada. Antes, você era doce, carinhosa comigo, e agora está me tratando com tanta frieza. Diga, incomoda que eu tenha vindo viver aqui com vocês? Não sou eu quem manda nesta casa. mas incomoda você, não é? Você acha que eu vou ser uma carga para a sua mãe, não é isso? Escuta, Ilha Rosa, eu vou ajudá-la, vou lhe dar algum dinheiro. dinheiro nunca fez falta para minha mãe. Ela sempre soube como ganhar. Você sabe muito bem que eu sempre lhe dei amizade, dei a ela muito carinho. E a você, Ilha Rosa, eu sempre vi como se fosse minha filha. se fosse o Manrique com notícias de Cassandra. Sim? Boa tarde, dona Ofélia, por favor. Sim, é claro, o que é? Pode assinar aqui? Claro, claro. Muito obrigada. Até logo. Até logo. É um envelope do Ministério para Ofélia. E parece que tem uns documentos dentro. Heitor, ele me deixou maluco. Me deixou maluco. Me chamou de covarde e disse que eu não era homem. Você acha que eu ia aguentar? Não, senhor. Além disso, eu já estava violento, estava alterado. Naquele momento, eu tinha acabado de chegar aqui. Tomava uma bebida. Eu tinha discutido com a mamãe porque ela acabara de formalizar a ação contra a Cassandra. Acho que... Ela nunca devia ter ido sozinha a fazer essa acusação. Sabe muito bem que a mamãe estava desesperada para mandar a Cassandra para a cadeia. Mas ela não deve estar lá. Não. Suponho que não. suponho que a esta altura aquele advogado vagabundo já deve tê-la tirado da cadeia. Por que você fala assim dele? Porque é o que ele é. Ele se transformou em... tomou pose de herói, se transformou num paladino das donzelas desvalidas. você quer que eu te diga uma coisa? Sim. Eu acho que ele se sente feliz por ver a Cassandra assim, nesse transe, metida na cadeia para que possa salvá-la. Ei, Luís da Vida! O que é isso? Me deixa, me deixa. Estou tomando coragem, estou tomando coragem. Tenho que testemunhar daqui a pouco. Entendeu? Portanto, me deixe beber. E o que vai dizer? Não sei. Não sei. Por favor. Quanto é? É a gentileza da casa, senhor. Ah, é? E por quê? O novo dono deu ordens para que não cobrássemos. Muito bem. Obrigado. Bom, e... quem é o novo dono? Não sei, Heitor. Não sei e honestamente não me interessa. Até logo. Até logo. eu amava tanto o meu filho, Norma. Eu não posso me convencer de que esteja morto ou de que nunca mais vou vê-lo. bem, mas você ainda tem o Luiz Davi e eles são tão parecidos. Não, não. O Inácio era o único. E que ela o tenha matado assim, plena juventude, ele que ainda tinha tanto para aproveitar da vida. Bom, isso é verdade. E não tem perdão. Ah, mas ela me pagará. Vai ter que se arrepender mil vezes por ter tirado de mim o meu filho adorado. Ah, sim. Eu vou vê-la na cadeia até o fim dos seus dias. O Luiz Davi me disse que... que não ia acusá-la. Vai ter que fazê-lo. Agora mesmo deve estar no departamento de investigações. Lá vai contar a verdade. E se ele resistir, Hermínia? E se não quiser falar? Esperemos. O testemunho dele é muito importante. eu preciso de que ele acuse. Boa tarde. Boa tarde. Capitão Santana, suas ordens. Muito prazer. Por favor. Obrigado. Muito bem. Vamos logo tomar as suas declarações, Sr. Contreras. Simão, é um milagre que Hermínia não tenha expulsado você também daquela casa. Bom, com toda a certeza ela me ignora. Eu me ocupo do meu trabalho nos fundos da casa, das roceiras, enquanto ela se ocupa com as suas coisas. Acho que uma tia deve ter dito que sou muito útil porque, como o Sr. Alfonso está assim, muito doente, elas precisam de dois homens para movê-lo, coitado. Simão, ele não tentou falar, se comunicar com você? Não pode, Srta. Gemma. Não pode. Coitadinho. Sabe, às vezes ele fica com uma expressão de angústia tão terrível que dá a impressão que quer dizer alguma coisa. É... Bem, fico deprimido quando entro lá. É lamentável. Simão, por favor, quando puder, diga a ele que estamos bem, que não se preocupe por nossa causa. E, por favor, pelo que você mais ama, não vá comentar que a Cassandra está presa. Sim? Não, por favor. Deus me livre de dizer uma coisa dessas. Obrigada, Simão, obrigada. Estou pondo a alma pela boca. Ofélia, sabe, o Simão estava me contando que chamaram o Luiz Davi para depor. É? Sim. E quando ele vai? Bem, ele disse que hoje mesmo. É sim, já deve estar lá, é ouvir sair. O que ele vai dizer? Bem, eu não acredito que a acuse. Tomara, tomara que seja assim. Mas a... Dona Hermínia já combinou tudo com aquele advogado que contratou e... sabem por que a cozinheira, a Rosaura, disse que aquele advogado vai custar uma fortuna? Porque é o melhor que há. Que injustiça, hein? Bom, com sua licença, eu vou tomar um banho. Sim, com licença. Bom, eu também vou ter que pôr isso de molho. a Lilia Rosa está dormindo? Sim, sim, está dormindo. Ofélia, qual é o problema da Lilia Rosa comigo? Lilia Rosa? O que ela disse? Eu não sei o que acontece que ela está diferente, está muito estranha comigo, me trata com muita frieza e não me olha no rosto quando fala comigo. Bom, não se preocupe, o que acontece que ela ficou muito nervosa com aquela história de que ia andar ou de que não ia andar, não se preocupe. e não se preocupe. Ah, Ofélia, espere, espere, eu tenho que entregar a você o envelope que trouxeram. É do ministério, parece que contém uns documentos importantes. Tome. Abra. Não, 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 eu já sei o que é. Bem, e o que é? Bem, são, são os papéis sobre, da separação do meu marido. E por que você não me contou? Bom, porque, bem, são tantas coisas que eu tenho que fazer e, pois é, eu não tive tempo e eu faço tantas coisas, né? Bom, eu tenho que lavar toda esta roupa e tenho que andar depressa. o senhor trouxe este lenço aqui. Está lembrado? Sim, eu me lembro. Bem, quando a senhora, sua mãe, veio apresentar a sua acusação, ela disse que este lenço foi encontrado no local do crime. Isso é verdade? É, é verdade, sim. pode me dizer exatamente onde o encontrou? Eu o encontrei no chão. No chão, sim, mas onde? Dentro de casa? Fora? Sobre o cadáver? Onde? Não, o corpo do meu irmão foi encontrado fora. O lenço estava dentro da cabana. Sim, e o seu irmão vivia na cabana? Bem, sim, temporariamente estava lá. Não era um local de moradia, exatamente falando, mas estava lá naquele momento. Eu quero saber se no momento em que o mataram, ele dormia lá. Sim. Bem, senhor, este lenço é um lenço normalmente usado pelos ciganos e a acusada admitiu que este lenço era dela. O senhor lembra do revólver que trouxe? Sim, eu me lembro. Muito bem, nós verificamos se ele está registrado no nome do senhor Inácio Contreras. As impressões que o senhor nos pediu que investigássemos no revólver e as do copo são da mesma pessoa. Pertencem à senhora Cassandra Ayala. Portanto, tudo nos faz presumir que ela seja assassina. Aqui, eu tenho a ata da acusação que a sua mãe já assinou. Eu agradeceria se o senhor assinasse aqui. Por gentileza. R.R., por favor. Eu quero vê-la. Desculpe, eu não entendi. Se refere à acusada? Quero vê-la. Onde a puseram? Onde está? Ela está numa cela aí atrás. Leve-me, então, eu quero vê-la. Por que não fazemos uma coisa? Eu a trago aqui e assim o senhor... Estou dizendo que quero vê-la. Eu preciso vê-la. Tá bom. o que faze aqui? Por que veio? Cassandra, eu queria vir aqui... Você veio verificar, não é? Verificar se estou fechada aqui, se estou mesmo presa. Não era esse o resultado da sua denúncia? Não, Cassandra, não. Você não pode pensar que eu... Eu não penso em nada, Luiz Davi. Eu simplesmente me limito a ser como uma pedra que não pensa, que não sente, que não sofre, que é atirada de um lado para o outro e a única coisa que espera é saber onde vai parar. Cassandra, eu não quero que você pense... eles foram me buscar. Me trouxeram, me prenderam, me trancaram aqui com uma chave. Eu estou sozinha. Não posso contar as horas, não tenho ninguém com quem falar. Eu somente... somente tenho o consolo desta janela, que por ela posso olhar o céu. Porque eu estou aqui. estou trancada, estou presa. Tiraram a minha liberdade. O que eu mais amava. A liberdade do pássaro, a liberdade do vento, eu, eu que sempre andei por todos os caminhos. Eu que amava a liberdade. Estou aqui, trancada dentro destas quatro paredes. E não prenderam somente o meu corpo, mas... mas também prenderam a minha alma. Cassandra, por favor... Porque a minha alma está... está sozinha, está triste, está... está decepcionada. Não sabe onde vai terminar. Está cansada de tantas traições. Cassandra, Cassandra, nós temos que conversar. Você e eu não temos nada a que conversar. Nada. Entendeu? Chega. Chega, Luiz Davi. Chega de mentiras. Suas palavras não valem nada. Olha, você... Você já está satisfeito? Estou aqui, onde você queria. Cair na sua armadilha. A que armadilha se refere? Você se aproximou de mim com um único e preciso motivo de arrecadar provas que me culpassem da morte do seu irmão. E eu as vi. Quando eu cheguei aqui, eu as vi. Havia um lenço meu de cigana. Havia o revólver com que supostamente mataram o Inácio. Havia um copo. Um copo que eu tinha usado. Um copo que você trouxe para que comprofassem as minhas impressões. Você fez tudo. Fez tudo planejado, premeditado, enquanto... enquanto me beijava, enquanto me dizia que me amava, enquanto... tudo estava preparado. Enquanto você fingia que... que me amava, que me queria, enquanto me beijava, enquanto me abraçava. Desde o início foi assim. Quando se apresentou, fazendo-se passar pelo outro. E o que fazia era... era me vigiar, me espionar, esperando que eu... que eu cometesse alguma falha, esperando que eu me confessasse, que me declarasse culpada da morte do seu irmão. Cassandra, foi você? Foi por isso que me levou à praia, não foi? não para... não para me curar da minha angústia, mas para me levar àquela gente horrível, para me levar àquele lugar apavorante, onde... onde assassinaram o Inácio, não foi? Cassandra, Cassandra, me responda, por favor! Essa é a única coisa que te importa? Foi você. É a única coisa que interessa a você, não é? Saber quem matou o Inácio. Foi por isso que me enganou. Eu... eu não signifiquei nada para você, você não se importou com as minhas ilusões, não se importou com os meus sentimentos. Você fingiu que me amava. Você nem se importou. O outro já tinha destruído todas as minhas ilusões. E você? Você nem ao menos pensou nisso. Você é um miserável. Você é pior. Muito pior. Muito pior do que o seu irmão... Chega! Quando a Hermínia chegou, quando ela apareceu e descobriu o seu jogo, quando você já tinha tudo em suas mãos, quando já tinha tudo preparado, você permitiu que ela me expulsasse da casa. Você deixou que ela me expulsasse. E imediatamente veio apresentar a denúncia, não foi? Cassandra, por favor, deixa eu explicar-me. Deixa dizer que eu não... E naquele mesmo dia. Não é verdade? Depois você saiu? Saiu para celebrar o seu triunfo. Enquanto eu estava aqui... Passando minha primeira noite na cadeia, você... você estava bebendo. Enquanto eu morria de vergonha e de dor, você estava com outra mulher, comemorando o seu triunfo, assim como... missão cumprida, não é? Ah, entendo. Já entendi. Quer dizer que aquele idiota veio contar essa história? Aquele advogado imbecil. Eu gostei. Eu gostei de ficar sabendo. Gostei de descobrir... que tipo de homem você é. Você é tão miserável, tão desprezível. Você é pior, muito pior do que o seu irmão. Você é muito pior do que o Inácio. Você o odiava, não é verdade? Não é isso? Você o odiava, você o desprezava. Me responda! Sim, sim, sim. Ele ganhou o meu ódio, ganhou o meu desprezo. Então me responda! Foi você quem o matou? Me responda, por favor, Cassandra. Foi você? Isso é o que te importa, não é? Pois sim, 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 sim! O Inácio merecia morrer. Eu odiava. Ele merecia morrer. Ele era miserável. Mereceu sua morte. Mereceu o castigo. E se quiser... Pode tentar. Pode tentar me ferir. Pode tentar me deixar aqui, trancada nesta cadeia. Porque não vai conseguir. Não vai conseguir. Você e sua mãe... podem tentar fazer qualquer tipo de coisa... porque o Manrique vai me salvar. O Manrique vai me salvar! Não me calo! O Manrique não vai deixar jamais que eu fique aqui presa. Jamais, nunca! Muito bem, Sr. Contreras. Muito obrigado. O senhor foi muito amável. Bom dia. Eu me enganei com ele. Pensei que tivesse melhores sentimentos. Gema, não há necessidade de ir ao escritório hoje. Eu vou estar o dia todo na rua tentando alguma coisa. Desculpe-me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu amor... A mamãe me disse... que você não quer se mudar lá para casa. Sem a Cassandra lá, há muito mais espaço. Por que você não quer ir? Roberto, eu me sinto muito mal com a Ofélia. E agora, ainda há muito mais. Sabia que o marido está se divorciando dela? Achei estranho ela não ter me dito nada. Eu descobri por que eu mesma recebi o envelope com os documentos. Parece que a Lilia Rosa, coitadinha, sabe de alguma coisa. Deve ser por isso que ela estava tão estranha e tão... tão nervosa. E eu... que estava sentida com ela porque estava me tratando mal. Por favor, querida, vá lá para casa. Faça a minha vontade, por favor. Por que tanta insistência, meu amor? Porque lá... eu não posso ver você como eu gostaria. Pode ir lá quantas vezes quiser, meu amor. Por exemplo, agora mesmo. Podíamos ter almoçado lá. A Ofélia é sempre tão gentil. E ela adora quando faz gente. E eu a ajudo. Nós teríamos... teríamos preparado alguma coisa rápida. E teria sido um almoço em família. Meu bem, desculpe minha insistência. Desculpe que eu insista tanto, mas quero que você se mude de uma vez para a minha casa. Vamos fazer uma coisa. Por que não busque a sua roupa? E quando estiver tudo pronto, me telefone e eu passo para pegar você. Escute, meu amor. Você pode achar que eu sou um pouco antiquada. Mas não me parece bem que, estando comprometidos, a gente viva sobre o mesmo teto. compreende? Eu sei que é uma bobagem, mas... Claro que... Claro que isso tem remédio. Por que não nos casamos, né? Assim, sem maiores preparativos. Ai, meu amor, eu preciso tanto de você agora. E além disso, o que queremos é poder estar juntos, não é? Por que não nos casamos, hum? Não posso, Gema. Neste momento, não posso. Mas por que, meu bem? O que o impede? Meu amor, está ficando um pouco tarde. Eu tenho que fazer umas coisas. Depois continuamos falando deste assunto, sim. Garçom, por favor, aconte. Olá, querido. Oi. Você foi lá? Fui. E então? O que você quer saber? Já sofri o interrogatório do oficial do Departamento de Investigações, mamãe. Como é que ele se chama? Ah, sim, claro. Oficial Santana Suas Ordens. Esse é o nome dele. Realmente muito eficiente. Tem tudo devidamente organizado e arquivado. Tudo que eu levei. O lenço cigano, O revólver. Ele tem até o copo. Cada objeto cuidadosamente guardado e organizado. Preparado para ser mostrado em um dado momento como uma prova contra um ser humano acusado. Você está muito dramático. Ah, é que se trata de um drama. Ou lhe parece uma comédia? A mim não parece uma comédia. Ao contrário, há um crime, não é? Um morto? Uma assassina? Elementos muito pesados para pertencer a uma comédia, mamãe. Não seja sarcástico. Parece mentira que fale assim quando a vítima é seu irmão. Existem muitas vítimas em tudo isto, mamãe. Mas não devemos mencioná-las. Desculpe. Desculpe, eu sei que não devia ter dito essas palavras, mas é que tudo me parece tão teatral, tudo me parece tão armado. Foi esse o resultado da sua visita ao departamento? Ah, sim, o resultado. Isso é o que lhe interessa saber, se eu assinei a ata da acusação, não é? Pois, muito bem. Pode ficar tranquila, mamãe. Eu assinei. E não somente isso, mas também... Eu vou lhe dizer uma coisa que vai deixá-la muito mais feliz ainda. Assinei logo depois de falar com Cassandra. E de me convencer de que ela é mesmo a culpada. Eu estava. Sim. Ela me disse. Ela me disse depois de uma discussão amarga que tivemos. Que fizeram surgir muitas verdades que ela me lançou e... Bem, verdades relativas que eu nem me preocupei em esclarecer ou justificar. Mas ela confessou? Ela disse que foi ela quem matou seu irmão? Sim. Ela me disse. Me disse para me obrigar a ter que dizer quando fosse perguntado. E para me condenar a ser aquele que vai condená-la. Viu como ele está desesperado? Melhor. Melhor. É melhor do que suas ilusões, suas vacilações, seus remorsos. Agora sei que eu posso contar com Luís Davi. Agora sei que ele está do meu lado para ajudar a destruir essa mulher. O doutor Marrique não pode tirá-la daquele lugar. Aquele sangue ruim fez com que pedissem muito dinheiro por ela, como se ela fosse uma malfeitora. Temos que levantar esse dinheiro. Não podemos permitir que a Cassandra continue pressa. Mas quanto lhe estão pedindo? E eu não sei a quantia. Eram muitos números e o choro me cegou. Então temos que descobrir. A gema disse que é demais, que é um abuso. E de quem é a culpa? E de quem podia ser Chaboré? Daquele mal-nascido? Mas não disseram que ele era bom e que a amava? Os dois são filhos daquela mulher. Tenho o coração negro como o dela. Certo, vovó, vamos ver. Eu posso dar o meu salário deste mês e as gorjetas. E também, eu vou comer no hotel para não pesar aqui em casa. E eu posso trabalhar em alguma coisa. Já me sinto bem. E vou comer muito pouco também. É muito parnê, mano. Nunca conseguiríamos. Mas de quanto é a fiança? É isso que temos que saber. Eu não sei, não sei. O doutor Marrique sabe. Ele tem escrito no papel. De qualquer jeito, temos que tirar a Cassandra de lá. Nem que seja cerrando as grades, tirando ela de lá e saindo correndo. Mas não se lembra de como ela está. Ela não poderia. E se ela não sair logo da prisão, vai acabar dando a luz, né? Ai, grande Deus, não permita isso. Eu vou conseguir libertar Cassandra. Como? Com o quê? O que vai fazer? Eu conheço a pessoa que tem o dinheiro e teria o maior prazer de tirá-la de lá. Luiz Davi? Vim agradecer o gesto de lealdade que você teve para com seu irmão. Eu fui leal à memória do meu irmão. Mas eu traí a mim mesmo. Sim, você pensava que ela fosse inocente, mas não agora que tem a convicção de sua culpa, não é mesmo? Vai haver um julgamento, Luiz Davi. Seria justo que você ficasse contra mim para defender a assassina do Inácio? Não. Eu acho que não. Me agrada muito ter você como aliado, filho, nesta missão que devemos cumprir até o final. E... O que mais lhe disse aquela mulher? Porque suponha que sua confissão deve ter vindo acompanhada de uma série de mentiras para justificar o seu crime? Nada. Ela não disse nada. Não falou dela e nem ao menos se defendeu. Ela só falou de mim. Mas... O que ela disse? Críticas. Críticas e mais críticas. E o que ela tem para criticar? Ela pensa que fui eu, mamãe, quem a acusou. E ela pensa que fui eu também quem estabeleceu a fiança. E você desmentiu? Não. Para quê? Já não importa nada. Não se deprima, filho. Não fique assim. Ao contrário. Você tem que se sentir muito orgulhoso por ter cumprido com seu dever. Ela receberá o castigo que merece. E nós dois, estando de acordo, ninguém poderá salvá-la. Bom, por que me pediu para vir aqui? Eu não poderia ir ao seu escritório. Além disso, aqui é melhor por vários motivos. Trouxe os papéis da Cassandra? Sim. Eu posso vê-los? Para quê? Por favor. Onde está a quantia? Aqui, na segunda página, embaixo. Nossa! Teríamos que dar uma parte. Claro, com a quantia que puseram para a fiança. Mesmo uma porcentagem é elevada. Vem comigo, por favor. Para onde? Vem comigo. Me acompanhe. Onde está a quantia que puseram para a fiança. Onde está a quantia que puseram para a fiança. Onde está a quantia que puseram para a fiança. Onde está a quantia que puseram para a fiança. Entra. É ele quem vai dar esse dinheiro E quem é? Quem é esse homem? Cassandra Abre solitaria Que grite em silencio Balando o sentimento E a soledad A lo de misterio Se apages tu belleza Tantas más del camino A tu...